Fala pessoal, Rodrigo Carneiro, mais uma vez aqui pra gente dar continuidade a como compreender melhor as baixarias pra gente não ficar só repetindo, repetindo, repetindo e não entender de fato. Quando a gente entende, a gente se apropria e pode colocar em outros lugares, outras situações dentro da música que aquela harmonia acontece. Basicamente isso, pra ser bem direto. Vou contar aqui um pequeno caos, me lembro quando era garoto lá, estudava com o Luizinho, bem molecão. Um dia eu cheguei mais cedo na casa dele, eu morava muito distante, eu tinha que sair cedo porque podia ter o imprevisto, né? Ele morava na Vila Mariana, eu morava na cidade de Tiradentes. Pra quem conhece São Paulo, sabe que são bairros bem distantes, bem distantes mesmo, atravessava a cidade. Então, cheguei lá mais cedo, ele tava lá na mesa sentado escrevendo, né, uma música que algum aluno pediu lá pra ele. E era uma facilidade, assim, era impressionante, meu olho brilhava, porque ele escreveu lá, sei lá, muito da música. Eu cheguei e já tava já escrevendo, mas ele escreveu muito no pouco período que eu tava lá. E só com violão no colo, um fonezinho, e ele não ficava tocando, ele só, pum, pum, conferia, tum, 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 conferia e saia escrevendo. Era impressionante pra mim, foi no dia que eu falei, é isso aí que eu quero fazer, eu quero entender, saber como é que faz. Pra isso eu preciso compreender, se eu ficar simplesmente reproduzindo, eu só vou reproduzir, eu não vou conseguir compreender de fato. Fiz um monte de perguntas pra ele, foi me esclarecendo, mas ainda ficou um monte de dúvidas, né, porque ficam essas lacunas. Você tem que ter vários conhecimentos pra poder chegar nesse nível de poder escrever, né, ouvir e entender o que tá acontecendo harmonicamente, melodicamente. Pra você escrever a baixaria, né, pra você transcrever ou pra você propor uma nova linha. Que ali várias vezes ele transcrevia, mas também ele propunha novas linhas de baixaria, muitas vezes um pouco mais simples, dependendo do nível técnico do aluno, né. Porque senão também ele vai escrever algo que o cara não vai conseguir tocar, e ele tinha essa compreensão, essa didática de entender, né. Ah, esse cara não vai conseguir tocar isso aqui, não subestimando, mas o nível que ele tá hoje, se eu colocar isso aqui, ele vai desestimular, em vez de ficar animado. Então é uma coisa que eu aprendi ali vendo com ele. Foi aí que eu comecei a entender, né. Tive aulas bem depois disso, de apreciação musical, de análise, de estética. Foram poucas aulas desse assunto, mas são aulas que explode a mente, abre a sua cabeça, pra você entender. É claro que são conceitos colocados dentro da música erudita, né, da música de concerto. O conceito que a gente pega e agora aplica esses conceitos na música. Uma coisa importante, que é nós que pretendemos tocar, devemos fazer, é estudar a música, a linguagem da música. Muitas vezes a gente é ligado só pelo estilo. Pô, eu gosto de samba, vou me direcionar a estudar o estilo. Eu gosto de choro, vou me direcionar ao choro, gosto de forró. Eu acho que isso é importante você se direcionar àquilo que mais te alegra. Mas você tem que estudar a música como uma linguagem, entender como é que funciona. Porque assim, essas ferramentas, quando você for tocar o seu determinado estilo, gênero musical, você vai estar apto com as ferramentas da música. Você vai ver o mestre dos mestres, por exemplo, o Dino, que é unânime, né. Dentre todos os grandes violonistas de sete cordas, se você for colocar aí, ele vai ser o... vai afunilar nele, vai chegar nele. Porque ele tocava desde Luiz Gonzaga, Cartola, tocou com o Zeca Pagodinho, gravou, né, digo, Choros, com o Jacó do Bandolim, com diferentes, assim, um cara que deve ser recordista de gravação no Brasil. Gravou e tocou com todo mundo. Então, se o cara não dominasse a ferramenta que é a música, né, a música em si, não como a gente faz, né, migrar e pegar estilos e ficar ali só. Entender a música, saber a estrutura dela, como é que funciona essa estruturação. A gente vai ficar limitado, a gente não vai conseguir se desenvolver, sabe, no máximo que a gente pode. Então, acho que o importante é a gente entender como que é o... como que funciona, né, essa organização. E uma dessas é tentar compreender a baixaria. É um elemento. Então, tem a rítmica, tem a forma musical. Pra compreender cada vez melhor essa linguagem musical que a gente tanto gosta e pretende, né, ser fluente. É uma busca contínua. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos embora pra... pra nossas frases de hoje que a gente vai entender e vai analisar. Tá bom? Pessoal, se de alguma forma esse conteúdo faz a diferença pra você, te ajuda de alguma forma, gostaria de pedir aí pra você se inscrever no canal, ativar a notificação, que esses vídeos serão vídeos frequentes. Então, você sempre vai ser notificado. E se você achar que esse conteúdo possa ajudar alguém, compartilhe ou marque nos comentários. Tá bom? É muito bem-vindo esse tipo de ajuda. Valeu! Fala, pessoal. Aí eu vou colocar um trechinho da música que eu tirei o motivo da aula de hoje e que a gente vai desdobrar em outras coisas, tá bom? É da música Estrela de Madureira. É uma passagem minúscula, de dois compassos. Vamos lá. Essa é a frase que nos interessa. A harmonia que acontece naquele pedaço é... Sol, Mi com sétima, Lá menor, Ré com sétima, Sol. São cinco frases a partir desta que eu vou disponibilizar aqui pra gente tocar, né? Pra você ter a frase e pra gente analisar, que é o mais importante, compreender o que tá acontecendo. Tá bom? Vamos lá. Frase 1. Agora, mais uma vez, mais lenta. Certo? Essa é a frase 1. Vamos pra frase 2. A mesma harmonia, porém outra frase. Mais uma vez, agora mais lenta. Vamos pra frase 3. Agora mais lenta. Frase 4. Vamos lá. Mais uma vez. Frase 5 pra gente finalizar. Mais uma vez. Agora lenta. Beleza. Agora vamos olhar frase por frase. Agora que você já tem a demonstração dela tocada. Vamos ver o que acontece em cada um dos exemplos. Tá bom? Fala pessoal. Agora vamos pra parte de entender aqui o que aconteceu. Certo? Já toquei aqui no instrumento. E agora a gente vai dar uma olhada pra ver o que... Entender o que aconteceu de fato. Primeiramente, a harmonia é diferente da de ontem. Essa harmonia de hoje, ela se movimenta. A de ontem era parada, né? Eram 4 compassos no acorde de Lá maior. Aqui é um acorde por tempo. Então ela se movimenta bastante em relação à de ontem. Então o acorde são Sol, Mi com sétima, Lá menor, Ré com sétima e Sol. Primeira coisa que a gente tem que entender, quais são as notas principais que constituem esse acorde. A tríade ou a tétrade, como aqui já aparece. Então, Sol maior, Sol, Si, Ré como fundamental. Sol, terça maior, Si, Ré, quinta justa. No Mi com sétima, fundamental, Mi, Sol sustenido, terça maior, Si, a quinta justa. E Ré é a sétima desse acorde. Seguindo aqui pro Lá menor. Lá, fundamental, Dó, terça menor, Mi, quinta justa. E Sol, a sétima. No Ré com sétima, Ré, a fundamental, Fá sustenido, a terça maior, Lá, a quinta justa. E Dó, a sétima. E aqui o Sol, repetição do primeiro. Então, sabendo disso, pra quem não sabe, deixa anotadinho aí. Isso que é importante, que é o que a gente vai entender no decorrer de todas as outras frases. Certo? Vamos lá. Aqui ele começa fazendo um cromatismo, ligando a nota Sol até a nota Mi. Então, ele toca todas as notas que existem ali entre as duas. Sol, Fá sustenido, Fá natural e Mi. Que é a fundamental do próximo acorde. Vamos olhar só o primeiro tempo, então, de cada acorde aqui, certo? Aqui não tem nada, certo? Ele sai aqui da segunda figura. Sol, Mi, fundamental, Lá, fundamental, Ré, fundamental, Sol. Então, as notas que ele está mostrando é Sol, Mi, Lá, Ré. E aí ele faz um ornamento. Ele constrói uma melodia em cima dessas notas, certo? Então, o caminho que ele usou aqui foi um cromatismo pra chegar no Mi. O Mi, o Sol sustenido, que é a terça maior. O Si, que é a quinta justa. E aí ele fez um cromatismo aqui pra cair no Lá. Si, Si, Bemol, Lá. Aí ele fez o mesmo padrão aqui. Fez o Lá, a terça, no caso aqui é a terça menor, né? Aqui, Mi, no Mi, o Sol sustenido é a terça maior. No caso do Lá menor, o Dó é a terça menor do Lá. Mesma coisa. Montou a tríade. Lá, Dó, Mi, Mi, Bemol, Ré. Bacana. Chegou aqui na fundamental, do Ré. Fez o mesmo padrão, cromatismo, e caiu na nota Sol. Então, daqui pra cá, é sempre o mesmo padrão. Tônica, terça, quinta, cromatismo. Tônica, terça, quinta, cromatismo. Tônica, terça, quinta, cromatismo. Pra cair na fundamental de novo. Uma oitava acima, né? Ele sai aqui de uma oitava e chega aqui numa outra oitava da mesma nota. Então, o padrão dela é esse. É bem simples. Entendemos esse primeiro pensamento? Bacana. Vamos partir pra segunda frase. O que que acontece? No mesmo... São os mesmos acordes. Observe bem. Frase 2. São os mesmos acordes. A saída é igual. Ele usa a mesma saída. Cromatismo pra chegar no Mi. Aí, o que que ele fez aqui? O que difere aqui? Em vez de fazer um cromatismo pra voltar pro Lá, ele fez o arpejo. Aqui. Então, é... São todas aquelas notas que eu tinha dito. Mi. Sol sustenido. Si. E Mi. Certo? Mi. Sol sustenido. Si. Mi. É a tríade arpejada desse acorde. Aqui é a mesma coisa. Lá. Dó. Mi. Lá. É a tríade arpejada desse acorde. Aqui é a mesma coisa. Ré, fá sustenido, lá e ré novamente. É a tríade arpejada desse acorde. Pra resolver no sol. E aí tem um padrão. Tríade, 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 fundamental novamente. Então, constrói uma melodia com esse padrão. Se você ver, ela é interessante de se escutar. Aqui, na terceira frase, é diferente. Então, nos dois casos aqui, nas duas frases aqui, a gente tem a fundamental. Sempre no tempo forte ali. Certo? Mi, lá, ré e sol. Aqui, a coisa mudou um pouco. Eu escolhi uma outra frase, saindo do agudo, vindo de uma outra região. Saindo do agudo e indo pro grave. Então, vamos ver as notas do tempo forte. Sol, fundamental. Mi, é o acorde aqui. Só que a nota que está aqui no tempo forte é um sol sustenido. É a terça maior do acorde. Lá, menor, ele sai da nota dó. Que é a terça menor desse acorde. Ré, ele sai do fá sustenido. Que é a terça maior desse acorde. Pra chegar no sol, que é a fundamental. Então, logo de cara, a gente já enxerga um padrão aqui. Terça, terça e terça. Dos respectivos acordes, certo? Terça do mi, terça do lá e terça do ré. Então, vamos lá. Vamos entender o que ele faz aqui. Então, eu faço sol, ré, si. É a tríade. Fundamental, quinta e terça. Aqui, eu coloco essa nota de passagem, que está na escala, certo? É a segunda nota da escala, do sol. Pra chegar, pra fazer a ligação, pra cair nesse tempo forte aqui. Mostrando a terça maior desse acorde. Aqui, eu coloquei um fá natural. Aqui está um fá sustenido. Eu quis colocar uma nona. Uma nona bemol aqui, que eu acho que ia soar melhor indo pra esse lá menor. Então, eu coloquei esse fá natural. Não um fá sustenido, como pede aqui na armadura de clave. Tá bom? Porque eu queria soar essa nona bemol. É proposital. Aqui vem o mi, fundamental. Ré, que é uma escalinha, né? Vocês vêem. Sol, fá, mi, ré. Pra cair no dó. Então, faz parte da escala. Dó, si, lá, sol. Também continua descendo essa escala. Terça. Aí vem na escala, né? Cada nota aqui, respectiva a esse acorde. Fá sustenido. Pra cair na terça desse acorde. Se eu fizesse o mesmo padrão, eu poderia, ao invés de ter colocado aqui, fá sustenido, ré, fá sustenido, lá, pra voltar pro sol. Eu poderia ter feito o mesmo padrão aqui. Aqui é, ó, terça, pra cair aqui no dó. Que é a terça desse. Se eu fizesse esse mesmo padrão aqui, saindo do fá sustenido, ia ser isso aqui, ó. Vou fazer... Vou fazer... Ser isso aqui. Fá sustenido, mi, ré, dó, si. Certo? Fá sustenido, mi, ré, dó, pra cair no si. Que é a terça desse acorde. Mas como eu não vou ter esse si bem grave aqui, pra não ter esse salto, eu resolvi arrematar ela de uma outra forma. Certo? Então, seguindo, vamos lá. Pra próxima frase. A quarta frase. As notas do tempo forte. Sol, mi, lá, ré e sol. Novamente, sol fundamental. Só que aqui eu escolhi uma outra estrutura. Aqui eu resolvi explorar o cromatismo. Certo? Então, sol, mi. Fundamental no tempo forte. Aí eu venho aqui. Fá sustenido, sol, sol sustenido. Cromático, pra chegar no lá. Certo? E aqui é a mesma coisa. Cheguei no lá. Eu faço... Tem um salto aqui de segunda maior. E daqui pra cá é cromatismo. Si, dó, dó sustenido, ré. Mi. Eu usei o mi sustenido, que é inarmônico do fá. Que fica menos suja a partitura, né? Em vez de escrever aqui o fá anulado. E depois aqui o sustenido novamente. Escrevi o mi sustenido, que ele é inarmônico do fá. A partitura fica com menos ruído, né? Menos coisa pra você ler e decifrar. Certo? Ré, mi, mi sustenido, que é inarmônico do fá, natural. Fá sustenido, que tá aqui na clave. E sol. Então, aqui eu usei o cromatismo como caminho, né? Pra gente entender. E é sempre o mesmo padrão. Certo? Ó. Vem aqui. Segunda maior pra cá. Cromatismo. Segunda maior pra cá, cromatismo. Segunda maior pra cá, cromatismo. E resolve no sol, uma oitava acima do sol que você saiu aqui. Bacana. Seguindo pra próxima frase. Vamos dar uma olhada aqui. Sol. A mesma harmonia. Só que aqui eu resolvi usar uma outra rítmica. Pra não ficar aquela mesma rítmica martelando na nossa cabeça. Sol. As notas do tempo forte. Sol. Fundamental. Mi. Fundamental do mi. Lá. Fundamental desse acorde. Aqui eu tô no fá sustenido. Que é a terça. Então, já saí do padrão das outras. Pra voltar pro sol na mesma oitava. Essa aqui começa no mesmo sol e acaba no mesmo sol. Na mesma oitava. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Fiz mi. Fá. Sol sustenido. E si. Certo? Então, o mi. A nona. O sol sustenido, que é a terça. E o si, que é a quinta. Aqui eu usei uma cestina. Que padrão que eu usei aqui, ó. Tônica. Terça. Quinta. Tônica novamente. Fundamental desse lá menor. Fundamental. Terça menor. Quinta. E fundamental novamente. Oitava acima. Cromatismo até o sol. Que é a sétima. Se eu observar bem. Esse sol natural é a sétima desse lá. Pra cair aqui. No tempo forte aqui desse ré. Cai no fá sustenido. Que é o quê? Ele é a terça maior. E ele volta na escala. Fá sustenido. Mi. Ré. Dó. Si. Lá. E sol. E aí a gente chega na fundamental novamente. Então, a gente manipula. Colocando as notas estrategicamente no ponto certo. Que dá a intenção da nossa frase. A gente pode fazer. Manipular a rítmica. Trocar a rítmica. Esse é a riqueza. Você vai ouvir o mesmo baixo. Mas você troca uma notinha. Você troca a rítmica. Você usa um padrão da ideia. Que você partiu. Repete. Num outro movimento. Isso que dá a característica bonita do nosso baixo. Certo? Então. Beleza meus amigos. Procurei ser o mais objetivo possível. Aqui na construção. No desenvolvimento dessa segunda aula nossa. Pra tentar mostrar a importância que é você compreender de fato o que você tá fazendo. Quando você compreende a coisa. Fica mais fácil você encaixar. Realocar as frases em outros lugares. E poder montar os seus próprios arranjos. Baseado na linguagem. Lembrando que a nossa fonte. Sempre vai ser o repertório. A gente vai lá buscar dentro do repertório. O que nos interessa. Ah. Aquela frase eu acho bacana. Vou tirar. Vou pedir. Se você não consegue tirar. Sei lá. Pede pro seu professor. Que tire. Mas você compreenda. O que que ela te chama a atenção. Como que que tá estruturada essa frase. A partir desse momento você tira. Aprende a fazer no instrumento. E transpõe de repente pra outros tons. Pra entender legal como funciona isso em outras regiões. Que seja. Tá bom? Então valeu. Grande abraço. Bons estudos. E até amanhã. Tchau. Tchau.